Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. O vídeo de hoje, toda quarta-feira, na verdade, do nosso canal, é dia de leituras e reflexões. E nós estamos lendo e refletindo sobre esse livro aqui, do Contato Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta. Tô refletindo aqui, tô dividindo as minhas reflexões com você. Já é a segunda vez que eu tô lendo esse livro e tem sido muito bacana, inclusive até porque tinham várias partes que eu não lembrava mais. Talvez você tenha estranhado que eu falei que dia de quarta-feira era dia de leituras e reflexões aqui no canal. E hoje é quinta-feira, né? Então a gente tá lançando esse vídeo hoje. Quem tá nos acompanhando lá no Instagram já sabe que nós informamos ontem que tivemos um problema técnico, então tô gravando o vídeo hoje para postar hoje, tá? Então hoje vai ser leituras e reflexões, excepcionalmente na quinta-feira, mas por isso que eu comecei o vídeo falando que era na quarta-feira. Então vamos continuar lendo e refletindo acerca desse livro, Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contato Caligares. E eu não sei se você viu o vídeo anterior, a gente já tem um vídeo anterior refletindo sobre esse livro aqui também. E lá a gente comentou, não sei se você viu, por isso eu vou comentar de novo, que essa edição é ampliada, tá? Então, inclusive, eu tô dando preferência aqui pra trazer reflexões que fazem parte de capítulos que não estão em edições anteriores. Porque nessa edição ampliada, eles, como o nome já dizia, eles ampliaram algumas partes, alguns capítulos. Nós estamos aqui no capítulo 5, dessa edição ampliada, e tem aqui o capítulo 5, o título é O que diz a família? O que diz a família? Ele está respondendo, lembrando a você que se você não conhece esse livro, é interessante você saber disso. Os capítulos são respostas de Contato Caligares a perguntas, né? Então aqui uma pessoa fez uma pergunta e ele já tá respondendo, né? Então, nesse capítulo 5 aqui, ele vai dizer o seguinte. Cara amiga, você cita meu último bilhete. A psicoterapia serve para poder inventar uma vida que não seja apenas a que nossos pais desejaram para nós. E logo você me questiona, então a psicanálise é contra a família? A resposta é, em termos. Qualquer família acolhe e cria seus rebentos num emaranhado de desejos, medos, esperanças, rivalidades, ciúmes, amores, ódios, indiferenças piores do que o próprio ódio, e claro, com expectativas explícitas ou silenciosas de pais e outros antepassados. Da família e de como ela nos acolhe, dependem alternativas cruciais. Será que nos sentiremos bem-vindos ao mundo? Deixa eu fazer um pausa aqui, porque eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? Será que você se sente bem-vindo ou bem-vinda ao mundo? E dependendo da resposta, até que ponto essa resposta também não influencia suas relações interpessoais, seus valores, suas tomadas de decisões, inclusive até o seu temperamento, né? Será que nos sentiremos bem-vindos ao mundo? Cresceremos estupidamente convencidos de sermos únicos e superiores a todos os outros? Teremos uma vontade básica e clara de viver ou lutaremos a cada dia para inventar uma razão para continuar? Essa é outra pergunta que eu achei interessante, né? Inclusive, em outro trecho desse livro, o Contardo Caligares vai falar sobre essa sensação que ele tem de que algumas pessoas se arrastam dia após dia e que essas pessoas não vivenciam a alegria de viver e que, inclusive, isso seria uma condição determinante para um bom terapeuta, segundo o Contardo Caligares entende aqui, a alegria de viver, né? Seria uma condição, digamos assim, sine qua non. Saberemos amar alguém ou não? E saberemos deixar que os outros nos amem, se isso acontecer? Da família e dos anos de nossa criação também derivam nossas fantasias, nossos desejos e nossas defesas contra algumas fantasias e desejos. A família, em suma, é o teatro de nossa formação decisiva. Inevitavelmente, a família de cada um de nós é também o caldo inicial de nossos sofrimentos psíquicos adultos. As neuroses, na grandíssima maioria dos casos, são isso. As consequências dos percalços do quadro familiar no qual fomos criados. Então, eu vou ler até aqui, porque, inclusive, até o capítulo é bem interessante e ele continua. Mas eu vou ler aqui para a gente refletir juntos, né? Nós estamos implicados nessa dinâmica de sofrimento e amor e ódio e ambivalência que é a família. A família é indispensável para a manutenção, na verdade, da vida. Quando eu estou falando de família, eu não estou falando necessariamente de uma família biológica. Mas eu estou falando de um certo acolhimento mínimo que é preciso que a pessoa tenha, porque, senão, o instinto da pessoa não dá conta, né? De todos os pomíferos, por exemplo, nós somos o que demoramos mais para ganhar uma certa autonomia da nossa sobrevivência. Inclusive, pelo fato do nosso instinto ser pobre, quem trabalha essa ideia, por exemplo, na filosofia é Rousseau, né? Pelo fato de nosso instinto ser pobre, nós temos a opção de nos reinventarmos a cada dia e tal. E você vai entender onde é que eu estou querendo chegar. De certa forma, esse acolhimento mínimo é o necessário para que a gente ganhe autonomia, mas nem sempre a gente ganha autonomia intelectual e autonomia metapsicológica, né? Então, a família, se você cresce, por exemplo, numa família em que considera-se, pelo menos, aí a questão de uma família ideal, né? Que seria com o pai ou com a mãe e não necessariamente do ponto de vista biológico, mas eu estou falando da função, né? Função materna, função paterna. E se você cresce nessa família, você vai ter neurose. Se você não cresce nessa estrutura de família, você vai ter neurose. Quando eu estou falando de neurose, estou falando de neurose, perversões ou psicoses, tá? Porque a gente está tratando aqui de psicanálise. Essa família, por exemplo, tradicional, é uma grande geradora de neurose. Mas a gente está implicado nessa questão, né? Porque, inclusive, já se tentou, em outros períodos da história, desfazer essa estrutura familiar. E não deu muito certo, né? Mais uma vez, eu estou dizendo aqui, não estou falando de sexo aqui. Eu estou falando de uma dinâmica familiar em que o ser humano, por exemplo, ele tenha um pai ou uma mãe ou alguém que faça uma função paterna ou uma função materna. Inclusive, até função paterna, podendo ser uma situação, podendo ser um trabalho, enfim. Aí a gente teria que ir mais para Lacan, para falar sobre o conceito do nome do pai. Eu não vou me estender muito nesse sentido. Mas o que eu estou falando é o seguinte, vamos lá. Por exemplo, em 1960, nós temos uma comunidade hippie. Que essa comunidade quis trazer a ideia de que as crianças deveriam ser criadas sem necessariamente saber quem era o pai ou quem era a mãe. Então, todos daquela comunidade tinham a obrigação de cuidar, né? Inclusive, o dever moral de cuidar daquelas crianças. Isso já se tentou fazer, inclusive, até do ponto de vista estatal. Vez ou outra, se discute algo nesse sentido. Algumas tribos, por exemplo, também têm essa ideia, né? E o que se observa é que isso não livra o ser humano do sofrimento. Inclusive, em algumas situações, causa um sofrimento até maior. Então, não sei, não estou seguro de que esse seria o melhor caminho, tá? Mas uma coisa que é inegável é a nossa estrutura familiar, a nossa dinâmica familiar, ela é uma geradora de neurose. E a gente precisa entender toda essa dinâmica. O que essas relações interpessoais, no que elas constituíram a nossa dinâmica psíquica para, a partir daí, a gente ter uma chance de adquirir a verdadeira autonomia. Então, quando você parte desse princípio, por exemplo, só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia que os seus gostos, as suas preferências e os seus desejos talvez não sejam tão seus assim, tá? Preciso investigar isso a fundo para tentar entender os conteúdos recalcados inconscientes e, a partir daí, a gente ter uma ideia de quais são os seus desejos. E o que também seria, por si só, já discutível, né? Se você leva em consideração que... Por que que muita gente gosta de barulho de chuva, por exemplo, para dormir? Eu já citei isso numa aula anterior, mas não consigo lembrar qual. Por que que muita gente gosta de barulho de chuva para dormir? Se sente bem, se sente acolhido, se sente confortável, se sente tranquilo ou tranquila. Estudos da neurociência vão chegar à conclusão de que, quando o ser humano desenvolve a sua audição, o primeiro som que ele escuta é o som de água, por causa do líquido amniótico, né? Da barriga da mãe, da bolsa. O que isso nos leva a entender que a constituição do inconsciente se dá não no nascimento, mas antes do nascimento. E determinados sonhos que você escuta, inclusive enquanto estava na barriga da sua mãe, também vão ajudar a formar essa dinâmica da psique que vai lhe conduzir para determinadas preferências, mesmo que você não lembre disso. Então, o que acontece, principalmente nos anos iniciais da nossa vida, né? Quando a gente está vivendo, por exemplo, a questão da fase oral, a questão da fase anal, quando a gente está vivendo o complexo de édipo, na fase genital, na fase fálica, período de latência, mas eu quero focar principalmente aqui na questão da dinâmica do complexo de édipo, porque vai ajudar a estruturar, por exemplo, a personalidade do ser humano de uma forma mais diretiva, né? De uma forma mais incisiva, inclusive a forma como é vivenciada a angústia de castração. Então, nesse sentido, a gente tem, nós estamos todos implicados nesse problema em que, do ponto de vista psicanalítico e até diria antropológico, sem querer emitir juízo de valores, a família, digamos que é um mal necessário, né? É necessário, inclusive, até para garantir a nossa sobrevivência. E eu falo que é um mal porque vai gerar neurose na gente e você tem um desafio pela frente que é tentar entender quais foram as neuroses que a sua dinâmica familiar lhe trouxe, né? Quais foram os conteúdos recalcados inconscientes, quais são os seus mecanismos de defesa para a partir daí você ter uma chance, inclusive, até de tornar mecanismos de defesa primitivos em mais maduros, né? Então, tudo isso é muito do que aconteceu na sua infância, é muito da sua dinâmica familiar, o que você escutou quando você era pequeno, só para você ter uma ideia, há um tempo atrás eu vi um caso de uma mulher, já era uma mulher, que ela lidava muito mal com o final de relacionamento e ela ficava vários meses assim, muito mal, ela realmente reagia muito mal à partida, à final de relacionamento porque representava um fim de um ciclo que ela não aceitava muito bem, se sentia muito rejeitada, sentia que a pessoa estava preferindo outras coisas ou outras pessoas do que ela, isso deixava ela muito para baixo. Todo mundo se sente mal com o final de relacionamento, mas no caso dela era algo que acabava demorando muito para acontecer uma reação. E eis que ela percebeu que quando ela era muito pequena, ela estava numa festa e nessa festa ela, simplesmente assim, o que eu vou contar aqui agora, você vai entender que para você não é nada demais, mas a forma como ela recebeu e percebeu aquilo causou esse impacto para ela. Então, ela estava no colo do pai, alguma coisa assim, e tinham várias crianças brincando com bola, sabe aquela festa de criança que soltam a bola, as crianças vão lá? E tinha uma criança também muito novinha que acabaram empurrando essa criança novinha e ela caiu no chão e começou a chorar. Então, o pai dela retirou ela do colo e foi pegar essa criança e colocar no braço. Algo que a maioria dos adultos fariam, né, numa situação como essa. Mas o fato é que a forma como ela recebeu isso foi de uma forma muito traumática, como se o pai estivesse preferindo outra pessoa, né? Então, muita gente, inclusive, até acha, quando a gente está falando que a família gera neuroses, necessariamente acha que a gente está contra a família na psicanálise, que é sobre isso que o Contardo Caligari está trazendo aqui. E o Winnicott, por exemplo, vai trabalhar o conceito de mãe suficientemente boa, justamente por causa disso, porque se o pai ou se a mãe, ou se o responsável, a hierarquia emocional, alguém que fizer parte dessa hierarquia emocional, na primeira infância, principalmente, for uma pessoa muito boa, ou seja, suficientemente boa, no caso, não suficientemente boa, perdão, acabei errando aqui. Se for uma pessoa muito boa e não dentro desse conceito de suficientemente boa, mas for uma pessoa muito boa para a criança, esta criança pode sofrer consequências drásticas, justamente por não ter vivenciado a falta, a falta do pai, ou a falta da mãe, ou a falta do seio, como vai trabalhar, por exemplo, a Melanie Klein, né? Essa questão do seio bom, do seio mal. Então, nós temos uma neurose que pode ser instalada na pessoa, justamente porque não houve a falta de um pai ou da mãe. Ao mesmo tempo, quando existe a falta, neuroses são instaladas e essa falta pode acontecer no sentido simbólico. O pai ou a mãe pode estar lá, mas pode existir uma não correspondência da necessidade afetiva do filho e isso causar um certo desconforto. Aqui eu faço um parênteses bem interessante, que eu acho importante ressaltar isso, que eu percebo muito em pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o seu pai ou sua mãe biológica, e eu percebo muito que quando alguma coisa acontece na vida dessas pessoas, geralmente elas pensam, o que era uma coisa extremamente compreensível, diga-se em passagem, geralmente elas pensam o seguinte, se meu pai ou se minha mãe estivesse lá, isso não teria acontecido, né? Chegar a essa constatação que a família tradicional, o modelo da família, também é uma geradora de neurose, pode trazer um certo conforto psíquico nesse sentido, porque não necessariamente, se você tivesse conhecido seu pai ou sua mãe, você estaria bem. Muito provavelmente você teria outras neuroses, talvez até piores. Talvez inclusive até estas neuroses de formas piores, de formas mais acentuadas. Talvez não teriam a neurose, teriam a psicose. Então não tem como a gente dimensionar isso, porque a própria forma como é configurada a estrutura familiar é uma forma que causa a neurose. Principalmente quando os filhos são criados, que é algo que ele trata aqui nesse capítulo, quando os filhos são criados de uma forma tal a corresponder à expectativa dos pais. Então a psicoterapia, de certa forma, ela causa uma revolução nesse sentido. Alguém que faz análise vai necessariamente começar a ganhar autonomia sobre seus desejos. E quando eu falo desejo, eu não estou falando necessariamente do ponto de vista sexual, estou falando do sentido bem mais amplo do que isso. Então ela vai ganhar autonomia e vai perceber o quanto que ainda a presença do outro, ou seja, a presença de seus pais ainda acaba influenciando os desejos e os valores que ela achava que era dela. Nesse sentido, você pode sim fazer um movimento contrário, ou começar a fazer um movimento contrário da sua família, de uma forma natural, por consequência, diga-se de passagem, e isso pode ser visto como uma revolta do próprio ser humano, isso pode ser visto como um movimento que é contra a família. É muito comum, por exemplo, na clínica de adolescentes, os pais chegarem para colocar um adolescente no processo de psicoterapia e com o passar dos tempos o filho vai apresentando a sua vontade, o seu desejo, que não corresponde ao desejo dos pais. E aí é muito comum que um pai ou uma mãe diga o seguinte, olha, ele piorou depois da terapia, né? E de fato, do ponto de vista psicoterapêutico, não, ele não piorou, ele melhorou, inclusive ele está se encorajando a buscar a própria identidade, né? O estranho realmente seria, do ponto de vista psicológico, um adolescente que não faz esse movimento de ir contra os seus próprios pais. A gente tem até, hoje em dia, um transtorno, né? Eu esqueci até o nome, acho que é o transtorno opositor, alguma coisa nesse sentido. É que é preciso ter muito cuidado com isso, porque é saudável o afastamento dos pais na adolescência, até para que o ser humano desenvolva, ou pelo menos tenha uma chance de desenvolver a sua própria identidade, entender quais são os seus verdadeiros valores e por aí vai. E muitos pais não sabem lidar com esse afastamento. O que eu estou querendo falar aqui é basicamente o seguinte, nós estamos implicados nessa dinâmica que é boa e ruim, que é justamente a família. E é interessante que todos nós comecemos a refletir e a passar por análise, né? Para poder entender até que ponto realmente as suas decisões são suas, ou são decisões de terceiros e você acha que são decisões suas, né? E, infelizmente, a minoria das pessoas consegue perceber a importância de se entender melhor na análise. E, consequentemente, a minoria das pessoas chegam a essa determinada autonomia que a gente citou aqui. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa reflexão, espero que você tenha entendido, espero que você tenha refletido, espero que você tenha se incomodado. Um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e, a partir de agora, estão aparecendo dois vídeos para você. Um sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então, eu vou fazer o seguinte, você escolhe um deles e eu te vejo por lá. Então, eu vou fazer o próximo vídeo.